Podcast SOS Riachos de Maringá. Uma cartilha sonora. Oi guia, agora é hora de você mergulhar comigo usando o capacete para respirar debaixo d'água e conhecer como estão os nossos riachos. Mas antes diga aqui, como você acha que está a situação dos nossos riachos? Os riozinhos que temos espalhados pela cidade, será que eles estão limpos e em bom estado de conservação? Olha, depois de muito pensar, eu creio que a resposta é que a situação não esteja muito boa. Eu acho até que a resposta é muito ruim, que os riachos não estão muito bem. Vamos ver se você acertou. Coloque o capacete, mergulhe e me ouça. Olha, eu ainda não tenho muita certeza sobre esse negócio de uma bolha de vidro me ajudar a respirar debaixo d'água, mas eu confio em você. Então, bora nessa. Tem um pessoal da área da biologia, lá da Universidade Estadual de Maringá, que está de olhar de olho nos riachos da cidade, assim como você está agora, sob a água, bem pertinho. E esse pessoal diz que realmente esses cursos d'água não estão em boa situação, não. Eles até têm um projeto chamado SOS Riachos Maringá. Ah, tá, mas o que eles dizem? Esses biólogos? Dizem que, infelizmente, nossos riachos estão muito poluídos. A gente pode ver isso, Gui. Olha só. Vem aqui comigo. Olha esse córrego aqui. Você vê como a água está suja e sem brilho? Isso é sinal de poluição. Nossa, e é? Ai, que água imunda. Tá até um... Verdade, Gui. Você percebeu que tem muitos resíduos? Isso mostra que alguém está jogando lixo nos riachos. E essa sujeira prejudica plantas, animais e até a saúde das pessoas. Mas não são as pessoas que jogam o lixo aqui que podem ser prejudicadas? Como é que isso funciona? As pessoas responsáveis por jogar lixo nem se dão conta de que um riacho poluído afeta a vida dela, né? Mas vamos dar uma olhadinha ali mais embaixo. Veja aqui, desse outro lado, Gui. Veja como a água está limpa, cristalina. Perceba como está tudo mais bonito. Ai, nossa, realmente muito mais agradável. Nossa, dá até vontade de ficar aqui para sempre. Mesmo sendo macaco, sabe? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Sabe? Sobre como tudo isso acontece. Vamos lá. Te dou alguns minutos para pensar na resposta antes de irmos para o riachinho do bairro Borba Gato. A gente continua a conversa por lá. E no próximo episódio. Podcast SOS Riachos de Maringá. Uma cartilha sonora. Isaac Vemetro. Oша. Vamos lá. Nós vamos lá.